E agora com você, o cara da academia, mais uma dica imperdível para quem não abre mão de se exercitar com inteligência. Olá, eu sou o Renato Silva, o cara da academia do site dicascurtas.com.br e hoje vou falar para você no nosso episódio número 8 sobre a importância de se concentrar durante a corrida para obtermos bons resultados. É muito comum pessoas me perguntarem por que eu corro sem escutar música e no que eu penso durante toda uma prova. Fones de ouvido e uma boa música podem te motivar durante uma prova ou treino, principalmente quando você está começando nesse esporte. Mas pelo excesso de empolgação, modificamos o ritmo e às vezes exageramos no início e acabamos o desafio de forma desconfortável. Se você já passou por isso em alguma situação, fique aqui, pois esse episódio é para você. Então, é muito fácil no dia a dia encontrarmos na academia e em provas de 5, 10 e até 21 quilômetros, pessoas usando fones. Já se você observa uma maratona, poucos atletas utilizam esse artifício. Isso porque, quanto mais você treina e se envolve no esporte, mais você percebe a necessidade de prestar atenção no seu corpo e em alguns sinais fundamentais para o seu desempenho. Como, por exemplo, sua frequência respiratória, alguma fadiga muscular, frequência de passadas e até mesmo o ritmo a cada quilômetro. Essa autoavaliação é feita por dezenas de vezes durante uma prova de longa duração, pois o custo energético de cada quilômetro deve ser devidamente monitorado. Este ajuste de esforço durante a prova evita de sermos surpreendidos pela falta de energia ou excesso de fadiga. Conversando no dia a dia com vários corredores ao longo da minha carreira esportiva, percebi que a melhor companhia não é a música, e sim o relógio. Mesmo não utilizando um relógio GPS com vários dados e informações em tempo real, é possível monitorar seu desempenho através de um cronômetro. Os locais mais usados para o treinamento de corrida já costumam ter a marcação das distâncias. Junto com o cronômetro, é possível monitorar o famoso pace, que é o tempo em minutos gastos para percorrer cada quilômetro, o que já demanda uma concentração enorme. Antes de eu continuar, queria convidar vocês a visitar o meu site www.renatotri.com.br Lá vocês encontrarão dicas sobre atividade física e um pouco da minha rotina. Também poderão adquirir minhas planilhas personalizadas de musculação, corrida, bicicleta, natação ou triatlon. Após uma primeira conversa com o aluno, definimos um objetivo e a melhor rotina a ser seguida. Os treinos e feedbacks são enviados semanalmente através de um aplicativo no celular. Tudo muito fácil e prático de ser seguido. A importância da personalização das planilhas é que consigo orientar desde os alunos iniciantes, que querem fazer suas primeiras corridas de 5 quilômetros, até atletas de alta performance, que estão se preparando para provas de triatlon Ironman, por exemplo. Então, www.renatotri.com.br Pensando também no seu desenvolvimento como desportista, outro aspecto que vale a pena ser desenvolvido seria a automotivação. Porque durante uma prova de longa duração, onde se procura desempenho, em, por exemplo, manter um ritmo pré-definido, sempre passamos por fases de muito vigor e sobra de energia, alternados com momentos onde pensamentos negativos de uma provável quebra de ritmo podem acontecer, ou até mesmo não sustentação. Nesse momento, é muito importante você se afirmar e utilizar técnicas mentais, destacando pensamentos positivos, desviando a atenção de uma dor ou fadiga para a manutenção do ritmo planejado. Já existem métodos de treinamento psicológico, que podem vir a auxiliar o seu desempenho. Um deles é criar uma rotina para a corrida. Essa rotina representa uma combinação de diferentes técnicas fisiológicas e psicológicas, com a finalidade de estabilização do atleta na competição e ajudar a dirigir sua atenção apenas a pontos relevantes. Então, vai um exemplo de uma rotina psicológica. Na pré-prova, relaxamento por respiração profunda e visualização de situações de sucesso. Em seguida, manter a autoconfiança e a atitude positiva, como por exemplo, visualizar a manutenção do seu pace pré-estabelecido e concentração mental até a linha de chegada. Gostou da dica? Aguardo por você na semana que vem. Renato Silva, o cara da academia do site dicascurtas.com.br Acesse www.dicascurtas.com.br para conhecer nosso time completo de experts. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir. Acesse www.dicascurtas.com.br